E a gente volta agora ao vivo para o Tribunal de Justiça de Goiás, onde ocorreu agora há pouco a posse do novo presidente, Carlos Alberto França, que ainda fala ao vivo. Vamos acompanhar mais um trecho. ... constitucional de harmonia entre os poderes. Igualmente será cultivado saudável diálogo com os órgãos integrantes do sistema de justiça, pois, a par do mantamento constitucional, é reconhecida a importância da atuação de cada um dos atores processuais na distribuição da melhor justiça. ... providências visando aprimorar e agilizar a prestação jurisdicional, a continuidade no investimento em tecnologia de ponta, zelo com as práticas que podem refletir positivamente ... na sustentabilidade ambiental e na defesa dos direitos humanos, aprimorando e valorizando os magistrados e servidores. ... serão estes os principais eixos da gestão que hoje se inicia, sempre em sintonia, doutor Ivana, com as orientações do Conselho Nacional de Justiça. ... o Poder Judiciário está consciente das dificuldades fiscais e orçamentárias de nosso Estado e acompanha o empenho e a determinação do governador Ronaldo Caiado na busca de soluções que possam amenizar este quadro. ... o Tribunal de Justiça sempre colaborou com os poderes executivos e legislativos e órgãos autônomos no sentido de encontrar caminhos para que o Estado de Goiás possa superar as adversidades. ... tem o firme propósito, como presidente deste tribunal, de prosseguir com essa união de esforços nesta mesma direção. ... ressalta aqui, neste momento, a importância que terão as atuações do vice-presidente desembargador Zacarias Neves Coelho ... e do Corregedor-Geral, desembargador Nicomédi Domingos Borges. ... hoje também empossados para o êxito da administração do nosso Egrégio Tribunal no próximo BN. Ao tempo em que eu os cumprimento e desejo que sejam felizes no desempenho das funções assumidas, manifesto a certeza que contarei... ... nossa equipe acompanhou agora há pouco uma entrevista com o novo presidente do TJ, onde ele fala sobre concurso. Vamos ver? O foco da gestão vai ser a prestação juridicional. E nós temos claros na carreira da magistratura, hoje, em torno de quase 100 cargos vagos. E nós pretendemos e precisamos fazer o concurso para cargo de juiz substituto. ... então, nós esperamos lançar o edital em breve, para que este ano ainda possamos dar posse para os novos magistrados. ...